Tem como comprar praça de plico e não tiro de pet? Eu sabia! Você entende que tem muitos fatores, né mano? Por exemplo, esse servidor teve merge, tem muita gente, muita gente. Porém poucas pessoas fazem a praça 8 ainda. Se a gente estabilizar na praça 8 com esses codex, a gente consegue ficar mais de boa, fazer as praças. Porque se a gente caixar a praça, igual você tá falando, e for fazer a praça 7, a gente vai fazer 3, sei lá, sei lá, 3, pouquinho mais de 3 bilhetes que pode fazer por dia. Não adianta, mano, o servidor tá super lotado, tá ligado? Tudo depende. Praça e pico, é excelente aquele pacote lá, mas na realidade cada um tem a realidade, mano. Hoje, esse pacotinho aqui é fantástico, mas pra gente o de pet é muito mais sentido. Praça pra quê? Ah não, porque praça sempre é bom ter mais, né? E pico junto, o problema é o problema, a solução é a solução. Tchau!